São 11 horas e 38 minutos, 25 graus a temperatura em Foz do Iguaçu, voltamos com o programa Contraponto e estamos aqui cheio de convidados hoje, como eu tinha anunciado, a gente vai falar sobre a assinatura do termo de adesão ao objetivo de desenvolvimento sustentável que o prefeito Chico Brasileiro assina hoje às 14 horas, vamos explicar certinho o que é tudo isso, e os nossos convidados estão sendo trazidos hoje aqui pela vereadora Nancy Rafael. É bom dizer, o prefeito hoje assina, porque a gente ficou tanto tempo sem, né, vereadora? E agora tenho... Nancy, fala comigo um minuto, que eu sei que o pessoal vai falar mais, mas eu quero te cumprimentar. Ontem, eu estava se achando na posse, deixa eu contar o porquê. Primeiro anunciaram o vice, que entrou no saguão para ser empossado, acompanhado pela família, os pais do Bobato, que simpatia os pais dele, né? Simpatia. E aí anunciaram o prefeito elétrico brasileiro, acompanhado de sua esposa e os dois filhos, e a vereadora Nancy. A Nancy foi lá buscar ele na porta e trazer até lá, né? Teve gente com dor de cotovelo ontem. Bom dia, vereadora. Bom dia aos 20 da Rádio Cultura, é um prazer estar aqui com vocês, com eles, com toda essa equipe maravilhosa, e também, né, com os amigos que estão aqui para trazer algumas notícias boas para a Foz. Realmente, foi um prazer, eu não esperava quando eu fui convidada para receber o prefeito, buscá-lo até, conduzi-lo à mesa. Eu fiquei surpresa também. Mas isso mostra, né, que o Chico é uma pessoa maravilhosa, é gratidão, né? O presidente da Câmara também foi muito elegante. Talvez por ser a mais votada da cidade de Foz do Iguaçu, né? Então, talvez seja isso também, né? Mas eu fiquei muito feliz, vi vocês todos lá, estava a casa cheia, e aí estamos, assim, com muita vontade de trabalhar. Muita vontade. E temos que somar, né? Porque a situação de Foz do Iguaçu, hoje, na atual conjuntura, ela se encontra totalmente desamparada, e a partir de hoje, com o Chico Brasileiro, tenho certeza que vai ter muita novidade, e a gente pede para a população ter um pouco de paciência, porque temos que colocar a casa em ordem, né, Dante? Não é do dia para a noite que vai se arrumar a casa, né? É, inclusive ele deixou isso claro ontem, né? Não vai ser rápido, mas acontece, acontecerá, né? Nós vamos colocar em ordem. Viu a equipe de secretariado? Você conseguiu observá-lo? Sim, alguns, né? São 19 já anunciados, né? Gostou da equipe? Eu achei excelente. Eu sempre falei para o Chico assim, toma cuidado, não coloque políticos na pasta, na pasta principal. Coloque técnicos, porque os técnicos vão conseguir administrar com mais segurança, com mais liberdade, porque é isso que nós precisamos. Aí tem que analisar que, politicamente, os técnicos têm que fazer a sua função sem pensar no lado político, né? Tem que mais pela razão, porque hoje Foz do Iguaçu precisa razão, não é coração, não é emoção. Para tomarmos, voltarmos o trem nos trilhos, tem que ser assim. O vereador Anansi, numa entrevista que a senhora concedeu ao repórter ali, ele interpelou a senhora a respeito da sua pretensão ou não de ser candidata a presidente da Câmara Municipal. E entendemos perfeitamente que a senhora não pretende fazer uma divisão disso, que a senhora pretende trabalhar unindo forças, né? Isso quer dizer que o Rogério Coados realmente vai ser encaminhado a continuar com o presidente da Câmara. Mas do outro lado da Praça, Getúlio Vargas, na equipe do Chico, não tem uma cadeira balançando lá para o seu lado, não? Olha, Enes, uma pergunta bem... Tem três vagas. É uma oportuna, né? Veja bem, quando eu apoiei o Chico Brasileiro, entre aspas, né? Mas foi o Vilmar e eu fiz o meu lado, até porque eu estou em um outro partido e não foi aceito que eu saísse vice dele. O que a gente quer? É lutar pela cidade. A Câmara de Vereadores está indo muito bem. O Rogério assumiu, claro, tem alguns ajustes para fazer ainda, mas eu acho que ele está no caminho certo. Se a gente for dividir nessa hora, eu acho que Foz vai perder. Assim eu fiz quando o Chico Brasileiro também era um companheiro para deputada estadual, eu abri mão, agora estou abrindo de novo a mão para a Câmara de Vereadores, até teria alguns votos já, que teriam uns parceiros que viriam. Era, sim, a minha vaidade ser presidente da Câmara por uma oportunidade de estar aí no terceiro mandato a mais votada da cidade de Foz de Iguaçu pela terceira vez. Mas eu penso assim, na cidade. Então, eu abri mão, porque eu acho que o Rogério está conduzindo muito bem e, lógico, tem algumas coisas que temos que aprimorar ainda, mas ele está no caminho certo. Então, eu acho que a gente tem que deixar a vaidade de lado e pensar na cidade como um todo. Foz de Iguaçu não pode agora parar para voltar tudo de novo. E eu estou junto com o Rogério, junto com a Câmara de Vereadores, para somar. Bom, quanto a uma cadeira na Prefeitura, não tenho intenção nenhuma. Quando eu combinei com o Chico, junto com o meu esposo, não pedi nada para ele, não tem compromisso nenhum comigo. Para nenhuma diretoria, para nenhuma secretaria, até para deixar ele com liberdade para trabalhar. Eu prefiro sempre, sim, técnicos na pasta, porque se eu fosse prefeito, seria assim. É claro que a gente vai ter alguma oportunidade, talvez, na discussão de algumas coisas, mas que não tem compromisso nenhum comigo. Ok, são horas e 43, 25 graus. Então, aproveita e já apresenta para a gente esse termo de adesão ao ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Esse pessoal vem aqui hoje e a Prefeitura, então, aderindo a esse programa. É isso, né? Sim. Eu fui convidada pelos meus amigos aqui, pela Kelly, pelo Nemécio Miller, também representando a Cida Burguetti, e a Kelly representando o governador, junto com a Sanepar, junto com a Copel. Então, é uma parceria que a Câmara de Vereadores também está assumindo junto, essa parceria. Eu vejo que é um projeto bem avançado, e hoje, às 14 horas, vai ser assinado com o prefeito Chico. Nós voltamos agora de Itaipu Binacional também, que o Cunha estava lá, vai assumir também, vai assinar, no decorrer da semana que vem, na outra, e a gente está muito feliz. Então, eu vou deixar que eles falam, porque o objetivo é o principal, é fazer alguma coisa aqui na nossa região, e como tem muitos municípios que já assinaram. Bom, é aqui conosco, então, para falar sobre isso, o Murilo Wenzel, Luiz, é isso? Que é do núcleo da Sanepar. É isso, Murilo? Na verdade, a gente representa o núcleo executivo do movimento Nós Podemos Paraná, que é um movimento apolítico, e esse movimento engloba os três setores. O setor do governo, o setor das empresas e o setor das ONGs em geral. Então, a Sanepar, a partir do mês de fevereiro, através do doutor Munir Sauíche, que é o presidente da Sanepar atual, assumiu a secretaria executiva desse movimento no Estado inteiro. E a gente está tentando promover isso junto às prefeituras, junto às grandes empresas Copel, a Itaipu, ao Porto de Paranaguá. A gente está reunindo forças para trabalhar com o único objetivo, o desenvolvimento sustentável do Estado do Paraná. Também aqui conosco o Neméstio Miller, que é da assessoria do Palácio Iguaçu, do governo do Estado, Neméstio Borges. Isso, assessora especial da vice-governadora, Cida Borghetti. E também empenhados, ela também deu todo o apoio, ela é uma mulher de visão muito ampla. É o ano em que as mulheres têm tido grandes conquistas e ela também tem esta visão bastante ampla sobre a importância de serem atendidos a esses objetivos do milênio. Porque nós não podemos mais parar, estagnar. Nós temos que avançar. Independente que os governos mudem, hajam transições de governo, as ODSs têm que ser cumpridas, as metas têm que ser cumpridas. Então, para que essa consciência se amplie mais, ela tem que, justamente, aquilo que nós estamos fazendo. Essa caravana de se projetar em todos os cantos, em todas as cidades, em todos os municípios, para que eles tenham esse termo de adesão e a consciência. Nós, agora, há pouco, conversamos com o Viana. O Viana se mostrou extremamente aberto. Temos que conversar com nossos amigos do Paraguai, também já, reiterando, aproveitando aqui um convite extra oficial para que eles também se manifestem. Porque nós estamos pensando no futuro não só nosso. É do teu neto, é do teu bisneto. Entendeu? Porque a sustentabilidade é ao tudo no momento. A importância da continuidade dos projetos. Sim, sim, sim. Que sejam projetos de governo, não de governo, mas de... É, de governo, mas com continuidade, não um projeto partidário. Não é projeto partidário. Ele tem que ser um projeto apolítico. Por isso que nós estamos batendo nessa tecla. Estamos todos os nossos parceiros, lógico, que a nascente vem de algumas empresas que são, digamos assim, alinhadas com o governo, com o governo. Como a Sanipar, como a Copel, entendeu? Então, essas empresas de grande suporte, elas já foram as primeiras a dar o suporte, a alavancada, para você ir até o município. Entendeu? Então, agora vem Paranaguá, que será o primeiro... O primeiro... O porto. O primeiro porto a assinar. e outras cidades, todas as cidades... Veja, não existe a melhor ou o melhor. Existe um todo. Quantas cidades do estado já assinaram? Não, nós queremos as 399. Está começando por aqui? Está começando. Cascavel foi a primeira, a segunda. O terceiro será Paranaguá. Não, será o porto. Porto, o porto de Paranaguá. O porto de Paranaguá. Bom, tem umas... Deixa eu só dizer aqui, né, para a gente entender melhor o que acontece, os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Aí eles têm alguns objetivos a serem cumpridos. Tem sem pobreza, o 2 é o sem fome, 3 boa saúde, depois educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento. E aí eu acho que entra a Sanepar com isso. Fortemente. Fortemente. Não só assim. Que já faz um bom trabalho. Olha, a Sanepar é reconhecida no mundo como uma das melhores companhias de saneamento básico, né? Eu não posso falar, porque eu trabalho lá, mas... Não, mas é premiada, né? O prêmio vem de fora, então não tem problema. Com muito orgulho, nós somos uma empresa de modelo, né? Para o Brasil e para a América Latina, principalmente. É, é verdade. Fós-de-Guaçu é uma cidade, né? Renan-se com quase 90% de esgoto, né? E isso, se você for pegar outras regiões do país, quase que 100%. O 7 tem energia renovável, bons empregos e crescimento, o 9 é inovação e infraestrutura, depois menos desigualdade, cidades e comunidades sustentáveis, consumo responsável, e aí tem a ver muito com reciclagem, que nós temos que implantar em Fós-de-Guaçu de uma vez, né? Mudanças Climáticas, Vida Marinha, Vida na Terra, Paz e Justiça e Parcerias, tá? São 17 os itens que serão cumpridos. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, né, Né? São 169 metros definidos pela ONU. 169 é muita coisa. E outra coisa, na verdade, esse movimento começou em 2004 com os objetivos do milênio, os oito objetivos do milênio, né? E eles tinham um parâmetro que funcionava desde que foi implantado em 2005 até 2015 para completarem os objetivos do milênio. E esses ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, só agora deixaram de ser oito, passaram a ser 17 objetivos principais, certo? E eles contam a partir de 2015 até 2030. Provavelmente, quando chegar em 2030, vai ser feito um balanço e vão ser colocados os outros objetivos. sabe Deus como o mundo vai estar lá, mas é bem provável que seja ampliado. Bom, deixa eu cumprimentar a Kelly Guimarães antes de entregar para o Nélio e para o Enes também a mesa. A Kelly Guimarães é representante do Governo do Estado e do Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico Social. E ela faz parte da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Paraná. Que essa é a tua função, né? Está cedida ao Governo para esse projeto. Kelly, obrigado pela tua presença. Obrigada a vocês. Explica um pouquinho para a gente o que é esse projeto, para daí a gente entrar. Então, eu trabalho na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e fui nomeada pelo governador para o SEDES, que é um Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico Social, que foi especificamente criado para cuidar dos objetivos de desenvolvimento sustentável dentro do Estado do Paraná. O Estado hoje do Paraná é visto como um todo dentro do Brasil como um Estado pioneiro, como um Estado que à frente de todo o resto do Brasil. Referência. Como referência. Nós estivemos na ONU há um mês, mais ou menos, e é bom frisar que esses 17 objetivos, essas 169 metas, elas foram instituídas pela ONU, só que elas são metas e objetivos mundiais. Então, não refletem a realidade só do Brasil e sim do mundo como um todo. Então, muitos desses objetivos, claro, os objetivos sim cabem ao Brasil, mas muitas dessas 169 metas não são especificamente para o Brasil. Então, o que o governador fez quando criou esse conselho? Para que a gente pudesse, dentro do Estado do Paraná, refletir a nossa realidade. Não só a realidade do Brasil como um todo, claro que nós temos que se preocupar com os outros estados, mas que a gente pudesse colocar o pé no chão e ver realmente o que está acontecendo dentro do Estado do Paraná. Então, isso foi muito importante, a gente teve total autonomia para trabalhar isso. A Celepar é uma grande parceira, Murilo e Nemécio, quando a gente se fala em tecnologia, porque eles desenvolveram um BI muito importante, onde a gente pode abarcar todas essas informações do Estado dentro desse BI. E a gente vai poder ter um panorama geral do que está acontecendo dentro do Estado do Paraná. Não só a nível de governo, como disse o Nemécio, é uma coisa, a política, mas sim a nível de terceiro setor, de segundo setor, onde a gente vai estar podendo acompanhar e ver tudo o que é feito já hoje dentro do Estado do Paraná e nós não temos como acompanhar, não temos como medir isso tudo, porque a gente não tem tecnologia, infelizmente, para isso ainda. Então, esse conselho, ele é estritamente voltado para isso dentro do Estado. Então, acho que a gente vai poder ter um parâmetro. Para acompanhar os parâmetros. Isso, a gente vai poder ter um parâmetro muito importante do nosso Estado como um todo, independente de governo, que entra, que saia, mas o movimento nós podemos Paraná. A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, que é presidida hoje pelo deputado Hussein Bacri, dá total apoio. Hoje, o Tribunal de Contas já assinou esse termo de adesão. Até a terceira inspetoria do Tribunal de Contas está fazendo um trabalho muito importante que nas próximas contas de governo serão apreciados os objetivos de desenvolvimento sustentável dentro do Estado. Então, a gente está com um trabalho bonito e forte pela frente. Cascavel foi o primeiro município a assinar, Foz do Iguaçu é o segundo, mas já fizemos, dividimos o Estado do Paraná pelas associações municipais. E já estivemos na Amunorp, no Norte Pioneiro, conversando com 26 municípios, representados pelos seus atuais prefeitos. e eles já estão começando a colocar todas as informações dos seus municípios dentro desse business intelligent da Celepar para que a gente possa posteriormente fazer esse mapa de gestão e de boas práticas do Estado. Ok, Nélio. Olha, me parece que os termos que vocês estão usando ninguém vai discutir, sustentabilidade, preservação, questão do meio ambiente e tudo mais. Mas se eu sou o Zé das Couve, lá do outro lado do rádio, estaria me perguntando, tá bom, então falando esse palavreado bonito, todo esse negócio bacana, assinar um termo de adesão, assina e depois o que significa isso na sequência. Na prática, o que efetivamente vai ser feito em cada município? Quais são as coisas que vão ser atacadas em cada município para que isso efetivamente venha em algo de benefício para o morador que tem lá alguma situação e que quer entender exatamente o que é essa amplitude que a ONU está querendo para o mundo inteiro, mas ele quer saber o que isso vai resolver para a vida dele. Quem de vocês poderia traduzir isso em feijão e arroz? Eu posso... Eu vou dar um exemplo, por exemplo, como me chamou a atenção quando ele falou aqui na questão do lixo, da reciclagem do lixo. Então... E só para dizer reciclagem do lixo em Foz do Iguaçu, acho que há 25 anos se fala de implantar isso. Pois então, agora será implantado. Isso significaria, dentro dos objetivos de sustentabilidade, porque você está reciclando o lixo. Então, é essa capacitação, é esse entendimento que o nosso ouvinte já tem que começar a observar e absorver, aprendendo a ele através de cooperativas, de reuniões junto com os moradores e você já vai ter que repassar essa ideia para o seu filho, para o seu vizinho, da separação. Ok, deixa eu fazer uma interrupção só para entender. Por exemplo, em Foz do Iguaçu tem um caminhão para coletar esse lixo na cidade inteira, o reciclável. Então, o cara pode fazer lá a separação bonitinho, aí depois chega e mistura todo no mesmo. Agora vai ser feito, o senhor disse. Já funcionou, já funcionou bem melhor com os catadores com apoio de Taipu, mas esse projeto faliu. Aí o senhor disse, agora vai ser implantado. Vai ser modificado o contrato com a empresa que coleta lixo? Veja, aí eu já não posso entrar nessa seara porque isso é a prefeitura. Por isso a pergunta, de que forma vai ser implantado? Mas cabe ao senhor que tem o poder da comunicação, é de sua responsabilidade primeira, é embutir ao prefeito que ele saia em parceria. Se ele tem um caminhão, ele que trata de ter três, de que forma que ele tem três, é procurando parceiros, entendeu? Dentro da iniciativa privada ou outras. Então, ele tem um leque, ele tem um leque maior. Mas aí é essa palavra-chave. cabe muito a... Eu me incluo, inclusive, que também sou comunicador, é que nós temos que repassar essa informação. Percebe? E temos que desatrelar este monopólio invertido e passar que ele tenha uma dupla mão. Entendeu? Nós não podemos raciocinar a nível de mundo, de planeta, em falar em sustentabilidade como via única. Nós temos que ter duas mãos. Essa via única é de duas mãos. Eu aprendo, você aprende, você repassa e você cresce. Porque senão nós vamos ficar estagnados. Por isso que não pode ter a questão política. Independe do governo que vier, da Câmara que for modificada, do prefeito que for substituído, o projeto é maior. Porque é um projeto que tem que estar no seu coração, na população de Foz do Iguaçu, na população de Paranaguá, na população de Curitiba, na população do Estado e todos os municípios. Por isso que nós temos que, não só dos municípios como no mundo. Aí o senhor pode dizer assim, e as diferenças? As diferenças devem ser tratadas também. Por isso que elas são um dos ícones que está dentro do objetivo até 2030. não é isso? Talvez aqui eu possa implementar mais. Não, eu entendi a sua pergunta, Nélio, e acho bem pertinente, acho que o Nemécio explicou, mas eu gosto de falar, eu sou aqui do interior, sou de Terra Roxa e eu acho que eu gosto de falar para o povo. Então, para quem está me ouvindo, eu já cumprimentei a todos aqui e eu quero dizer o seguinte, nós estamos aqui exatamente como o Nemécio falou, para um bem maior, mas como o Nélio falou, a população merece, não só de Foz do Iguaçu, mas com todos os municípios do Paraná, merecem uma resposta, eles querem saber quem está do outro lado desse microfone, quer saber o que vai mudar na minha vida, o que vai ser diferente para mim, independente de quem está, quem é o meu prefeito, quem é o meu vereador, quem é o meu governador. Eu quero dizer para vocês, exatamente com as palavras que o Nemécio falou, mas falando para vocês, para o povo, o que vai mudar na vida de vocês é, o que nós esperamos que mude na vida de vocês é, nós viemos a Foz hoje assinar esse termo de adesão com o prefeito que está assumindo agora, que tem muita coisa pela frente, infelizmente ele não assumiu no começo do ano, fazer o quê? Só por isso que o Foz não foi a primeira a assinar. É, só por isso que o Foz não foi a primeira a assinar. Mas assim, ele está começando agora, tem o seu plano de governo, com certeza, nós vamos alinhar tudo o que está escrito nesse documento que a gente deixou cópia, a Adriana deixou cópia aqui com o Dante. Em prática. Isso. Vamos alinhar dentro do plano de governo, ouvintes, todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. E nós, como estamos propondo isso como movimento Nós Podemos Paraná, vamos propor que seja alinhado esse plano de governo dentro desses objetivos, dentro dessas metas, para que realmente reflita na casa de vocês as mudanças. Não adianta a gente querer mudar aqui uma secretaria, mudar uma diretoria, se isso não refletir na casa de vocês. Eu não vim aqui, eu não saí daqui do interior do Paraná, para ir morar em Curitiba, sem trazer, e agora poder voltar para cá com muito orgulho, porque é o lugar que eu mais gosto e sempre brinco com a Adriana que ainda vou voltar a morar aqui. Eu sou filha daqui, eu não vou voltar para cá sem propor alguma coisa para a minha gente, sabe, para o lugar que eu nasci. Então, vocês podem ter certeza que a gente vai alinhar essas coisas, vocês vão ter capacitação nas reuniões de bairro de vocês, a gente vai estar chamando a comunidade a participar, mas a gente precisa que vocês venham. A gente não pode simplesmente sair anunciando esse tipo de coisa, sem a participação dessas pessoas, sem a participação de vocês que estão me ouvindo, eu preciso que vocês... A movimentação popular. A movimentação popular. Sabe, eu preciso que vocês participem. Então, é esse o chamamento que eu faço aqui agora. O que é, veja, a região oeste do Paraná, ela vem sofrendo uma amplitude extraordinária em indústrias, em agronegócios, é coisa de louco. É verdade. A gente viu recentemente em Toledo o anúncio de uma implantação de um parque de produção de remédios, coisa que envolve aí meio bilhão de reais, é uma coisa de doido isso aqui, sabe? Frigoríficos nascem do dia para a noite. Recentemente, já está em fase de implantação um frigorífico em Assis-Chateaubriã para abate de 14.500 cabeças de porco dia. Já pensou, envolve isso, uma mudança, pega um município ali de 40, 50 mil habitantes e dá uma explosão demográfica incalculável isso, né? Eu vi, por exemplo, que foram citadas como empresas parceiras, Sanepar e Copel. E a iniciativa privada, onde fica? Não vai participar disso? Vai, vai participar. Inclusive, Enes, nesse BI que eu comentei antes, nós temos dois tipos de sistemas que a Celepar nos cedeu gentilmente. Um que se chama sistema ODS, onde a gente vai poder abarcar todas as iniciativas do terceiro setor. Todas, todas essas empresas, um cidadão como eu, como vocês que estão aqui, vão poder preencher, vai ter uma cara de um Facebook, uma coisa muito prática, e todos nós conseguimos hoje mexer com o Facebook, né, Dante? Então, é uma coisa muito prática. de todas as idades. Então, a gente consegue alimentar aquilo ali com uma facilidade enorme. Então, a gente quer sim, nós estamos fazendo um mapeamento do Estado, por enquanto, dos municípios, Enes, por quê? Porque a gente precisa primeiro colocar as práticas estaduais e municipais para depois partir para o terceiro setor. Com certeza, esse é o ponto chave, porque é exatamente o que você falou, sofre uma explosão. Eu nasci em Terra Roxa, aqui no interior, e a gente, aconteceu isso, porque era uma cidade que era só, vivia do café, do café, do café, aconteceu aquela geada, matou tudo, nós ficamos na extrema pobreza em Terra Roxa. E o que aconteceu? Vieram as fábricas de roupa infantil. Hoje, Terra Roxa não tem desemprego, graças a Deus, nós estamos, né, bem à frente, mas acontece isso, e a gente não tem como mapear toda essa gestão desse terceiro setor. E, primeiro, por tudo isso, por esse desenvolvimento, essa parceria com a ONU, nós temos que começar de alguma forma. E a gente está começando pelo Estado para poder fazer essa transição gradual depois para o terceiro setor. Então, espero ter conseguido responder a tua pergunta. Eu só queria implementar que hoje, em Curitiba, nós temos dentro de uma cooperativa independente de catadores de lixo, eles, pelo seu próprio esforço, eles passaram a incluir alguns representantes da comunidade dentro de algumas escolas, sabe, para ser o dia do professor ou o dia do aluno. Então, eles foram convidar algumas pessoas para ser o dia de um catador. E foi de grande importância, tão significativa, que, agora, eu estive na formatura de uma catadora, de uma catadora de uma comunidade que a própria comunidade cuchou, ela não foi cuchada pela família, porque um catador horas tem dias que ganha cinco reais, horas tem trinta, horas oitenta. Eu tinha falado que o projeto de catadores deslanchou, acabou não, mas diminuiu muito, mas tem muito uma questão aí do preço do reciclado. A gente andava, o tempo que a Itaipu ajudava, o reciclado andava bem cotado, é uma cotação até internacional, mas aí a latinha que custava oitenta centavos o quilo foi para quinze centavos. Exato. Papelão não vale mais nada. A garrafa, o vidro não vale a pena catar. Então, tem isso tudo a ser levado em consideração. Todas essas questões, eles mesmos no grupo, e eles investiram numa moça que eu fui agora, a formatura dela, ela em administrador. Ela concluiu o curso de administradora, de administração. e ela teve uma oferta de uma empresa devido ao que elevado, e ela disse, não, eu vou ficar dentro da minha comunidade. e dentro da comunidade dela, ela já está fazendo um trabalho de gestão. Porque, você, quando tem a reciclagem, e ela fica meio dispersa, hoje o mundo requer, como a Nancy falou, como todos aqui se pronunciaram, técnicos. e o técnico, nada é mais do que um gestor. Ele tem que ter um conhecimento e repassar essa gestão. E a gestão também começa dentro de casa. Você entendeu? Da separação gradual, pela cor, você separa o vidro aqui, você reaproveita. por exemplo, eu aprendi nessa comunidade de que óleo de cozinha, você faz sabão? É. Você entendeu? Então, a gente faz sabão. Então, eu hoje... Isso é antigo, não sei. É, mas é um antigo que se perde e que se era praticado por terceiros. Hoje, só para te dar um exemplo, eu pratico isso. O meu sabão dentro de casa, eu falo com a minha secretária, é reaproveitado do óleo, é todo feito em casa, porque assim ela aprendeu, ela repassou para a família dela. O senhor entende, o senhor... Nélio. 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 Então, é essa a questão do repasse, porque só assim, através desse movimento, nós podemos... Esse é o grande sentido da palavra. Nós podemos, e podemos sim. O Obama está gostando da sua colocação. É o Trump que não. É o Trump que não está gostando muito. Verdade. Mas nós podemos, então a gente tem que vencer por aí. Só que isso faz essa ilustração para que o público que esteja nos assistindo, ouvindo agora, nesse momento, possa entender e absorver que não é só um palavreado bonito, entendeu? Que vai se arrastando. E sim, são as ações que vão ser treinadas junto a associações de bairro, junto a comunidades, as organizações em qualquer dos setores. Com certeza. Até eu queria só falar mais uma coisa aqui, Enes. Quando você citou das empresas, em Curitiba, hoje, no movimento Nós Podemos Paraná, nós já temos muita participação do terceiro setor. Né, Murilo? Lá não é só o primeiro setor. Nós temos muita participação do terceiro setor lá. Que é fundamental. Aqui no interior é que a gente está começando agora a captar essa parceria. Mas em Curitiba nós temos muito. E eu gostaria de citar uma coisa aqui que o nosso secretário de mobilização sempre fala, que é o doutor Flávio Arnes, a quem eu tenho muito o que agradecer. Ele sempre fala Nós Podemos, porque é o nome do movimento, Nós Podemos Paraná, mas ele sempre fala Nós Podemos juntos. Juntos, Nós Podemos mais. Então, eu acho que é isso que eu quero deixar para todo mundo. A gente precisa de todos para poder levar esse projeto para frente. Eu só queria acrescentar o seguinte. Se a gente for tratar de sustentabilidade, eu posso até vir outro dia aqui, porque dá um programa inteiro sobre isso. Porque eu acho que o principal, antes de a gente pensar no movimento em si, é pensar o que é sustentabilidade. Se todos soubermos o que representa essa palavra, a gente não precisa de ninguém. Porque a sustentabilidade tem que estar dentro da gente. de primeira coisa. Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente pensar, será que realmente eu preciso disso para viver? Porque toda vez que a gente compra, seja lá o que for, até comida, a gente está tirando da natureza. E quando a gente tira alguma coisa da natureza, é muito improvável que essa coisa volte para a natureza do mesmo jeito que a gente encontrou lá. Então, sustentabilidade significa o quê? Quando eu tiro da natureza, meus filhos, meus netos, a geração daqui a 300 anos não vai ter mais a possibilidade de usar essa mesma coisa. Então, quando a gente trata de sustentabilidade, a gente tem que entender que todo mundo, todo mundo, é o mundo inteiro, seja eu, o chinesinho do outro lado, seja quem for, até o esquimó lá do Polo Norte, não no Sul, porque não tem esquimó no Sul, mas o esquimó do Polo Norte vai sofrer uma consequência. O mundo é um mundo único para todo mundo. Quer dizer, olha, é muito... Mas, assim, o mundo é um só e todos nós estamos no mesmo mundo. Então, a gente nunca pode esquecer isso. Então, quando se trata de sustentabilidade, aquilo que eu fizer para mim, eu estou fazendo para o mundo inteiro. As consequências são drásticas. É só ver o que está acontecendo no mundo inteiro, a questão climática, a questão da poluição, a questão da diminuição das possibilidades que a gente tem de viver bem. E quem não quer viver bem nesse mundo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se a gente entender bem, se cada um dos ouvintes entender o que é sustentabilidade, tudo se justifica. Qualquer esforço que a gente fizer daqui para frente para manter o mundo um pouco melhor, não do jeito que está, mas melhorar o mundo, qualquer esforço é válido. Ok, obrigado. Vereador Anansi, obrigado por trazer esse pessoal aqui. Imagina, é um prazer, né, Dante? Eu vejo que a Câmara Municipal também tem esse interesse, eu sei que é um projeto que não vai ser de hoje para amanhã, mas o importante de tudo que o prefeito Chico Brasileiro viu com bons olhos, isso já é uma medida importante, e com certeza nós vamos cobrar, a Câmara vai cobrar para que realmente ele faça esse compromisso que ele vai assinar hoje, esse termo, que ele faça isso, porque do lixo dá para você tirar muita sobrevivência, né, e aí a separação já começa para nós ensinarmos nossos filhos, nossos netos, eu vejo que às vezes aparecem o pessoal com as mãos cortadas, os próprios catadores, por falta de informação, do nosso recolhimento, aonde nós devemos que separar, enrolar com o jornal, passar uma fita crepe, ou se não tiver fita crepe, que dê um jeito com qualquer cola, com qualquer coisa, para não cortar a mão dessas pessoas, porque dá muito acidente, e tudo isso é o que eles estão vindo buscar aqui em Foz do Iguaçu, para passar para essas pessoas terem esse conhecimento, agora, a Kellen colocou muito bem que não adianta nós irmos para a comunidade se a comunidade não participar, aí não adianta, aí não vai, esse projeto aí não vai vingar, ele só vai vingar a partir do momento que todos, quando ouvirem a chamada, através de vocês, da imprensa, que vão nos ajudar, como colocou o Nemécio, a responsabilidade em conjunto, da imprensa, da comunidade, do prefeito, da Câmara de Vereadores, e lógico, o governador Beto Richa está se esperando bastante, para fazer esse trabalho, como ele tem feito outros projetos aqui em Foz do Iguaçu, que é a hora de nós abraçarmos, então eu quero agradecer muito a oportunidade de estar junto com vocês, de fazer essa cobrança para a Prefeitura, nós vamos trabalhar junto, nós vamos cobrar, e eu estou representando a Câmara de Vereadores aqui hoje, então muito obrigado à Rádio Cultura, um abraço para o doutor Nelson, está na hora dele voltar, chega de férias, está muito tranquilo aí, vem para cá. Você vai apoiar ele para deputado estadual? Olha, por que não? A gente pode conversar, eu acho que tudo que vier passar para... Ou vão bater chapa os dois? Olha, não digo bater chapa, quem sabe os dois parceiros juntos, porque eu sou candidata, pré-candidata também, eu acho que ele vai me ajudar, eu acho que ele vai me ajudar. Acho que os dois se ajudam. Obrigada, Nancy, muito obrigada mesmo pelo apoio. Eu quero agradecer aqui então o Nemécio Miller, que é do gabinete da vice-governadora, ontem eu gostei do discurso da vice-governadora Cida Borghetti, ela há um tempo atrás, Nancy, ela foi até a Itália, ela insiste em trazer um voo direto de Milão para Foz do Iguaçu, e eu achei que esse projeto havia sido esquecido por uma questão de crise financeira e tudo mais, aquém do desejo dela. Mas ela disse que em julho, se não me engano, ela falou em julho, ela volta para lá. Volta, volta. E vai para trazer o avião, eu acho. Exatamente. Para trazer o avião, vem já no voo. Eu te digo que não foi esquecido, ela não está medindo esforços junto, porque ela vê a importância do incentivo ao turismo, não só para um incentivo empresarial, mas para um incentivo mundial, porque através da Itália, a Itália é muito um funil do francês, do alemão, do londrino, todos eles passam ali pela Itália. Então, vindo para a Itália e ter a oportunidade dessa linha direta, junto e com financiamento de lá para cá, isso é maravilhoso, porque vai gerar muitos empregos. Que bom, viu, Enes? Vamos poder ir para Milão sem sala. Vamos preparar... Aproveitar aqui... É, Kelly, olha que legal. As aldeias infantis, SOS no Brasil, até nós fizemos um futebol maravilhoso para as aldeias. A quarta-feira nós vamos passar aqui um relatório das vendas, né? Ela também está alinhada com o ODS. Eles têm o Gibis, né? Gibis, né? CDS, em parceria com o Instituto Maurício de Souza. Então, olha que espetáculo, né? Uma aldeia, já está assim super entrosada e que com certeza as aldeias vão nos ajudar muito aqui também. Que legal. Então, um abraço para o Alex, um abraço para o Bruno lá, que todo mundo já tem um pouco de conhecimento e tem cinco casas-lares aqui em Foz do Iguaçu que com certeza eles também vão poder propagar esse conhecimento para a nossa comunidade. Que bacana. Ok, muito obrigado. Obrigado, Murilo Luiz, da Sanepar. Obrigado pela participação. Você é aqui de Foz do Iguaçu? Não, eu sou lá da Série de Curitiba. Ah, lá da Série de Curitiba. Isso, eu trabalho na Educação Ambiental da Sanepar. É que você tinha dito antes que voltaria mais vezes para falar. Não, se vocês me convidarem eu venho para falar sobre sustentabilidade. Então, vamos voltar com o convidado. Obrigado. Vamos marcar essa pauta. Kelly, obrigadão, viu? Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada, o prazer foi meu. 12 horas e 17, 24 graus. Não sei, muito obrigadão. Volta quarta então? Quarta feta? Então, tá bom. Já voltamos. O que é 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 o que